Música Que venha e permaneça Teu reino inabalável 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 E venha e permaneça Meu rei, me dá palavras Meu rei, me dá palavras E venha e permaneça Meu rei, me dá palavras E venha e permaneça Eu venho e lávoa meu Eu venho e lávoa meu São Video Eu venho e lávoa meu Eu venho e lávoa meu Graleo Elijah E lávoa meu Ele vem e lávoa meu Amém. 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 Não liberou sua voz esta noite. Obrigado, sua voz essa noite! 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 Amém. 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 Amém.